O que é a crise dos balões entre Estados Unidos e Estados Unidos? E você acompanha também o Plano do Governo de São Paulo para combate do uso de crack foca na internação dos dependentes e é criticado por profissionais que atuam com redução de danos. Eu sou Emília Bisotto e te convido a continuar aqui com a gente. O programa Central do Brasil desta segunda-feira está começando agora. Central do Brasil O presidente Lula recebe agora no Palácio do Planalto catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis. Na reunião ele assina dois decretos de grande impacto para o setor. Um deles institui o programa Diogo Santana Procatadores e Catadoras e recria o antigo programa Procatador que foi extinto pelo governo Bolsonaro. O segundo decreto cria certificados de créditos para o setor. Participam da solenidade a ministra do Meio Ambiente Marina Silva e o da Secretaria-Geral da Presidência Março Macedo. O ministro do Trabalho e Emprego Luiz Marinho anunciou neste domingo que o governo estuda atualizar o valor do salário mínimo ainda este ano. Segundo o ministro, se houver espaço fiscal, haverá um novo aumento. A data prevista para este reajuste é o dia 1º de maio. Além de anunciar o possível reacerto, o ministro afirmou que o governo também avalia recriar a política de valorização do salário mínimo. O último reajuste entrou em vigor no dia 1º de janeiro e elevou o salário ao valor de R$ 1.302,00. E nesta terça-feira, a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, a CONTRAF, está convocando um ato contra as taxas de juros e pela renúncia do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Eles estão mobilizados para um tuitaço na parte da manhã e um ato em frente à sede do banco em Brasília, ao meio dia e meia. Na semana passada, o presidente Lula disse que a atual taxa aplicada era uma vergonha e dificultava a retomada econômica do país. A taxa Selic hoje está em 13,75%. Os movimentos estão articulando uma série de mobilizações contra a política monetária e também em defesa da valorização do salário mínimo ao longo do mês, com atos nas capitais. A vacinação contra a Covid-19 de crianças com menos de 5 anos de idade enfrenta alguns obstáculos. O principal deles é a baixa adesão das famílias. Um levantamento feito pelo jornal Globo identificou que as secretarias de saúde receberam novas remessas das doses, mas o ritmo de vacinação está muito lento, principalmente com crianças mais novas, menores de 4 anos. O Ministério da Saúde alerta para o risco de contaminação nesta faixa etária. E agora seguimos com o noticiário internacional. Os Estados Unidos interceptaram o terceiro objeto voador não identificado em três dias neste domingo na fronteira com o Canadá. Segundo o Pentágono, o objeto sobrevoou áreas militares e tinha potenciais capacidades de monitoramento. O governo americano suspeita que os artefatos são instrumentos de espionagem chineses. No início do mês, um balão foi interceptado na região de Montana, próximo a uma base militar. A China disse que o balão era um instrumento de análise meteorológica. Nesta segunda-feira, o governo da China informou que foram identificados, desde janeiro, mais de 10 balões americanos no espaço aéreo chinês. Neste domingo, Pequim anunciou que outro objeto foi detectado no norte da China e emitiu alerta para pescadores da área. E nesta segunda-feira, o terremoto na Turquia e na Síria completa uma semana. O número de mortos nos dois países já passa dos 36 mil e a ONU afirmou que as buscas pelos sobreviventes estão chegando ao fim. Ontem, a missão da FAB chegou ao Rio de Janeiro com 17 pessoas resgatadas da Turquia. Entre elas, estão quatro crianças e 13 adultos. Nove são brasileiros. No grupo, também tinham três sírios, dois turcos, um colombiano e um egípcio. Eles ficarão sob os cuidados do Itamaraty. E aqui em São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas lançou um programa para combater o uso de droga em uma área do centro da cidade de São Paulo, que é conhecida como Cracolândia. O principal foco do projeto é a internação de dependentes em comunidades terapêuticas. A mesma estratégia que o governo Lula decidiu manter, criando um departamento de apoio a comunidades terapêuticas. A abordagem é criticada por especialistas que afirmam que esse tipo de local costuma ter muitos recursos e pouca fiscalização. E casos de abuso são comuns. Para comentar o assunto, nossa reportagem conversou com o Michel de Castro Marques, que atua com redução de danos no coletivo É de Lei. Uma coisa importante é que a Cracolândia é um reflexo da diferença da desigualdade social. Ela é reflexo disso, ela escancara toda a miséria que a sociedade vai passando nesses governos. Durante essa operação chamada Caronte, essa operação da Polícia Civil no ano passado, a Cracolândia se pulverizou por diversos espaços na região central da cidade e em outras regiões. E as pessoas passaram a ter mais dificuldade, os trabalhadores mais dificuldade em acessar essas pessoas e ofertar cuidado. Entra governo, sai governo, prefeito, sai prefeito. E são sempre as mesmas medidas tomadas em relação ao uso de drogas na cidade de São Paulo. E aí foca muito numa região específica, sem pensar qual que é a problemática. As questões sociais, acesso à saúde, educação, moradia principalmente. Nesse sentido, a gente nunca foi chamado para compor ou para construir qualquer política, nem do município, nem do estado. Uma coisa que fica muito nítida para a gente nesse pacote é que no final ele leva para a internação. Então, qualquer coisa que vai, a pessoa não tem uma real opção de um cuidado em liberdade, de um cuidado no território. A pessoa precisa de fato conseguir olhar para aquele território e se sentir pertencente. Enquanto as pessoas não estão nesse lugar, elas de fato não vão aceitar, não vão conseguir. A gente precisa olhar cada pessoa como pessoas únicas, trabalhando um projeto terapêutico singular, sem violência, sem violação de direito humano, sem violência do estado contra as pessoas. Essa questão do valor de pagamento de bolsa, de auxílio, para as famílias cuidarem das pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. E essa é uma questão muito importante, porque muitas dessas pessoas têm um vínculo rompido com as famílias. As famílias e a relação com a família foi o que de fato levou essas pessoas para a situação de vulnerabilidade, para a situação de rua. Muitas vezes essa relação acaba sendo um fator para a pessoa escolher fazer uso de substância. Muitas dessas pessoas podem ter sofrido violências dentro de casa. Então, fazer com que essa pessoa retorne para casa, para essa casa que não é dela. Para a família receber um dinheiro que não vai ser revertido, muitas vezes, num processo de cuidado, não vai funcionar. É por isso que a gente entende que a melhor possibilidade de política de cuidado para as pessoas que estão em situação de vulnerabilização nas ruas é meio que um tripé, trabalho, saúde e moradia. A gente não pode aceitar que um tipo de serviço, um tipo de equipamento, ele é violador de direito humano por si só. Quando ele não respeita a singularidade da pessoa, quando ele não está inserido no seu território. O CFP fez há alguns anos algumas visitas em comunidades terapêuticas e tem um relatório. Esse relatório, ele fala e ele mostra, ele põe luz sobre todas essas violações de direitos humanos que acontecem nas comunidades terapêuticas. Então, a gente não pode olhar para essa política e entender que essa política é uma política de cuidado que deve estar inserida na nossa rede de saúde. Então, inicialmente, a gente precisa partir desse lugar da discussão. A comunidade terapêutica é um espaço violador de direitos humanos. O cuidado, ele não pode ser compulsório. Qualquer possibilidade de cuidar do compulsório, ele tende ao fracasso. Então, a redução de danos, ela trabalha estratégias pontuais para pessoas especificamente. Então, ela tem várias possibilidades para cada demanda de cada pessoa singular. Uma coisa importante da gente falar sobre a redução de danos é que ela vem na contramão dessa questão da proibição. A gente tem um diálogo, um debate muito aberto sobre uso de substâncias, sobre as questões de infecções sexualmente transmissíveis, do HIV, da tuberculose, das hepatites, que é justamente levar informação para as pessoas, poder falar sem tabu. E a guerra às drogas, o moralismo, não. Ele tenta inibir essa discussão, tenta inibir que as pessoas tenham acesso à informação. Então, a redução de danos vem nesse lugar de construir, de levar informação, de receber informação também, para conseguir criar estratégias de cuidado para as pessoas de forma específica. É um fenômeno que acontece desde que a humanidade é a humanidade. A droga acontece e ela vai continuar acontecendo. Então, a gente precisa conseguir mostrar para as pessoas que a gente vai precisar aprender a conviver com esse fator na sociedade. A gente teve aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo o projeto de lei que regulamenta a disponibilização da cannabis medicinal, da cannabis, no SUS, no Sistema Único de Saúde. É uma pontinha pequenininha dessa política de guerra às drogas que a gente está conseguindo quebrar. Por mais que ela tenha tido vários vetos e que podem prejudicar o avanço dessa política, já é um pontapé nessa discussão. No extremo norte da África, há uma população de cerca de 600 mil pessoas que lutam pelo direito ao seu território. Desde 1975, o Exército Popular de Libertação do Saar Ocidental resiste à invasão armada do Marrocos. A repórter Michele de Melo esteve próxima à zona de guerra e nos conta essa história. No extremo norte da África, há dois países em guerra pelo controle do território do Saar Ocidental. Mais de 260 mil quilômetros quadrados ricos em fosfato e outros minerais. De um lado, o Marrocos, país de mais de 33 milhões de habitantes, considerado uma das potências do mundo árabe com uma força armada moderna. De outro, um exército popular que já venceu o reino da Espanha e agora está decidido a manter a luta armada contra a monarquia marroquina. Eles invadiram nosso território pela força e estamos seguros que não nos vão dar uma bandeja de plata. Se não nos vamos obrigar, não nos vão regalar. Sempre o ejército, sempre o povo, a base, sempre está decidida e estão preparados para reanudar a guerra. Intensificar a luta armada foi o lema do último congresso da Frente Polisário, realizado em janeiro deste ano. Desde então, o exército popular saharaui retomou os bombardeios diários contra o muro de 2,7 mil quilômetros construído pelo Marrocos para dividir o Saar Ocidental em duas partes, sendo 85% do território controlado pelo reino de Rabat. Na República Saharaui, o serviço militar não é obrigatório, e tanto homens como mulheres são incentivados a somar-se nas fileiras do Exército Popular. Em 1975, quando iniciou a Marcha Verde do Marrocos sobre o Saara, os saharauis não tinham nenhum preparo e as armas mais sofisticadas eram os fuzis Kalashnikov. Hoje, o Exército Popular possui apoio dos seus vizinhos africanos, incluindo a Argélia e a África do Sul. E também há indícios de cooperação com o Irã e a Rússia, enquanto o Marrocos recebe apoio tácito da França, Estados Unidos e de Israel. Se não puderam com nós naquele tempo, naquele ano, não poderão com nós naqueles mesmos tempos justos que estamos profundizar a nossa luta armada e a vamos apoiar e todos entendemos que é a única maneira e a única vía que podemos coger para lograr essa independência e essa vitória. Apesar das décadas de hostilidades, os militares saharauis não perdem a relação de irmandade com os vizinhos marroquinos. Estamos sempre com a mão aberta a negociar, mas negociar o que nos convém, devolver nosso território. Precisamos ter relações com eles no futuro, relações econômicas, relações de boa vizinhos. E os marroquíes são árabes, são musulmãs e temos a obrigação de estabelecer as relações com eles. Depende do governo que eles possam, depende do regime que eles possam. E você acompanha a seguir. Mães e pais de crianças trans se organizam para combater mentiras espalhadas por um vereador aqui da capital paulista. Continue com a gente, voltamos já já. De segunda a sexta, ao vivo, eu faço o Papo com Zé Trajano aqui na TVT e na Rádio Brasil Atual. Falo de política, de música, de literatura, de cinema e de esporte. Convido todos vocês a participar. Inclui a participação do público através de WhatsApp. Portanto, anote aí, de segunda a sexta, de seis e meia às sete da noite, Papo com Zé Trajano, ao vivo, aqui na TVT e na Rádio Brasil Atual. Esperando por você. Nós da agricultura familiar, nós da agricultura familiar, nós da agricultura familiar, continuamos trabalhando, continuamos plantando e produzindo para que os brasileiros tenham comida e saúde. Para que você possa comprar alimentos frescos e saudáveis para a sua família. Aí, mesmo com essa crise que no Brasil está passando, a gente ainda consegue fazer, produzir e produzir bem, sem veneno. Produzimos acerola, pinha, coentro, temos peixe, criamos peixe. Compre alimento de quem produz perto de você. E que o Brasil vença o coronavírus. De segunda a sexta-feira, às sete da noite, no seu jornal, você acompanha os fatos que influenciam o dia a dia dos brasileiros e as lutas por direitos humanos, por democracia e justiça social. Seu jornal, jornalismo que provoca e estimula a reflexão sobre as realidades dos trabalhadores e dos movimentos populares. Estamos de volta com o Central do Brasil para falar que neste final de semana, o Ministério da Saúde iniciou a distribuição de 6 mil testes rápidos para detecção de malária para a terra indígena e a Anomame, em Roraima. Inicialmente, seis comunidades vão realizar uma triagem de combate à doença. Mesmo pacientes assintomáticos serão testados. O governo federal decretou estado de emergência para socorrer a população Anomame, que enfrenta grave crise humanitária, com casos de malária e desnutrição causados pelo avanço do garimpo ilegal na região. O governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, do PL, e apoiador de Bolsonaro, sancionou na última sexta-feira uma lei que, na prática, institui a escola sem partido no Estado. A lei proposta pela deputada bolsonarista Ana Campagnolo, do PL, cria a Semana Escolar de Combate à Violência Institucional contra a Criança e o Adolescente. Segundo a lei, nesta semana, que acontecerá dias 8 a 14 de agosto, os alunos deverão participar de atividades que conscientizem sobre aprender conteúdo politicamente neutro. Além disso, os professores, segundo a lei, ao tratar de questões políticas e históricas, deverão apresentar os dois lados de forma equitativa. A preocupação é que a nova lei abra espaço para o negacionismo dentro das escolas e crie um clima de perseguição aos professores. Gente, agora olha só que absurdo. Aqui na cidade de São Paulo, um vereador quer abrir uma CPI para investigar um programa de tratamento e acompanhamento para crianças e adolescentes trans do Hospital das Clínicas da USP. O vereador Rubinho Nunes, do União Brasil, também passou a espalhar mentiras nas redes sociais, dizendo, por exemplo, que crianças estão tomando hormônios ou até passando por cirurgia de redesignação sexual, popularmente conhecida como operação de mudança de sexo. Pais de meninos e meninas trans atendidos pelo Hospital das Clínicas da USP reagiram aos ataques, postando vídeos para combater a desinformação espalhada pelo vereador. Para comentar esse absurdo, eu converso agora com a Kelly Cavallari, do coletivo Mães da Resistência, que integra essa iniciativa. Boa tarde, Kelly. Tudo bem? Seja bem-vinda ao Programa Central do Brasil. Boa tarde, tudo bem? Kelly, para conversar com você, começar a nossa conversa aqui, conta um pouco mais para a gente, seu filho Noá, quantos anos ele tem e com que idade a família percebeu que não se identificava com o sexo de nascimento? Eu tenho 13 anos. Em 9 anos, ele começou a conversar com a gente, explicou que ele não se sentia com o sexo que nasceu, ele estava com bastante dificuldade em aceitar isso, e ele nos pediu ajuda. Então, a gente foi procurar o HC, através de uma psicóloga, que nos indicou. E lá no HC, a gente começou esse acompanhamento com a equipe multidisciplinar. Kelly, como que é o acompanhamento que o Noam faz no Hospital das Clínicas da USP? Quais que são os profissionais que atendem ele? Há algum tipo de interferência com medicamentos? Como que funciona? O Alô, ele faz o acompanhamento. O Alô, ele tem muito disciplinado, né? Então, a gente tem psiquiatra, psicóloga, eles têm um grupo de apoio para as crianças, e também para os pais, então são dois grupos, e os pais também participam, sempre com a conversa com o professor, com a psiquiatra, responsável pelo paciente, e sempre com a conversa com as crianças, com as psiquiatras e os psicólogos. E aí eles também fazem o acompanhamento, o Noam faz o acompanhamento. Com a endocrinologista, com o pediatra, e com todos os médicos que eles acharem necessário. Hoje, o Noam faz um bloqueio, ele faz um bloqueio pulberal, que é para não desenvolver a parte secundária, mamas, menstruação, então ele faz somente esse bloqueio, que é um bloqueio que crianças que também têm disfunções de menstruação, tudo isso, também fazem. Kelly, como que você, outras mães e pais de crianças trans, receberam essa notícia de que um vereador quer criar uma CPI, e que anda espalhando mentiras sobre o tratamento? Como é que foi isso aí no coletivo? Para a gente é uma coisa bem complicada, porque assim, ele não tem embasamento nenhum para falar científico sobre isso. e tanto antigos, quanto nós, pais, mães, estamos abertos para conversar, para explicar como é o acompanhamento dos nossos filhos. O acompanhamento lá é muito importante para a gente, muito importante para as nossas crianças, e ele não tem embasamento nenhum profissional, para falar, né? É um embasamento científico, ele não tem. Como que seria essa qualidade de vida, inclusive do seu filho, se ele não fosse acompanhado pelo serviço da USP? Olha, o Noah, ele acompanha e ele é muito feliz por fazer esse acompanhamento. Esse bloqueio pulberal para ele faz toda a diferença na vida dele, porque ele é um menino, né? Então, se ele não tivesse esse acompanhamento, ele sofreria mais disforias, que é quando você não se encontra no corpo que você tem. Então, o bloqueio, esse acompanhamento, acompanhamento psicológico, todo esse acompanhamento da equipe multidisciplinar, faz toda a diferença na vida do meu filho hoje. Hoje, ele é um menino muito feliz. Kelly, a gente sabe que as notícias falsas, infelizmente, elas se espalham muito mais fácil do que as informações verdadeiras. Como está essa iniciativa das mães e pais de tentar desmentir as acusações que o vereador fez? Que tipo de retorno vocês já tiveram? Se é que já tiveram algum tipo de retorno a partir disso, dessa sessão? Olha, nós estamos em busca de apoio, sim. Apoio de órgãos públicos, órgãos políticos. Vocês viram que também a Erika Rilton já se pronunciou também sobre o caso. Então, nós estamos unindo forças, sim, porque os nossos filhos necessitam desse acompanhamento, necessitam dessa equipe multidisciplinar que cuida dos nossos filhos. Então, sim, nós estamos nos reunindo e indo atrás de mais apoio para bloquear a CPI. Na sua opinião, o vereador Rubinho Nunes realmente está preocupado com o bem-estar das crianças atendidas pelo projeto? O objetivo é apenas criar um pânico moral? Eu acredito que seja a segunda opção. Ele realmente não está preocupado com o atendimento das crianças, porque se ele estivesse preocupado, ele estaria lá, ele pode ir lá. O Antigos também é aberto para visitantes, para conhecer como é o projeto, os pais, as mães, inclusive muitos adolescentes também gostariam de falar, de explicar como é o atendimento, o que muda na vida deles, né? Não, eu não vejo preocupação nenhuma dele com as crianças. Agora, para fechar a nossa conversa, Kelly, você acredita que há uma preocupação de que outros parlamentares conservadores tentem fazer algo parecido no nível estadual e federal? Algo parecido com o que o vereador anda fazendo? Sim, nós temos essa preocupação, sim. Por isso que a gente se une, não só a Mães da Resistência, com outras organizações, outras ONGs, outras associações, para que a gente consiga levar isso e também consigamos mais políticas públicas nesse sentido. Kelly, agora eu gostaria que você citasse um pouco o nome do coletivo e convidasse as pessoas a conhecerem o coletivo Mães da Resistência, o pessoal que ainda não conhece a ação de vocês. Claro, a Mães da Resistência é um coletivo que reúne pais, mães, familiares, apoiadores da sigla, né? LGBTQIAPN+. Então, lá nós não temos só crianças trans, não somos só mães e pais de crianças trans, somos pais e mães de toda a sigla, eu convido a todos a seguir o nosso Instagram, a gente está sempre pautado, a gente está sempre discutindo os assuntos e a gente tem um lema muito bonito, que é ninguém solta a mãe de ninguém. Então, é um coletivo para a gente conversar, para acolher a mãe também, acolher os pais, acolher o familiar e dar esse suporte também para a família. Ok, Kelly, muito obrigada pela participação aqui no Programa Central do Brasil, viu? Obrigada, eu que agradeço. Então, eu conversei com a Kelly Cavallari, integrante do coletivo Mães da Resistência. Bom, e agora eu quero aproveitar para te convidar a conhecer a campanha de financiamento do coletivo Brasil de Fato, que produz o programa. Se você gosta do conteúdo do Central do Brasil, fique à vontade para contribuir. A ideia é arrecadar recursos para aprofundar ainda mais no nosso trabalho agora em 2023. Confira o vídeo de divulgação da campanha. Oi, gente, eu sou Ana Carolina Dade, jornalista do Brasil de Fato e hoje eu quero falar com você sobre uma coisa muito importante. Você sabe como apoiar a comunicação popular? O Brasil de Fato sempre esteve em defesa da classe trabalhadora. Nós fazemos jornalismo com rigor e apuração que você pode confiar. Reafirmamos a escolha de estar ao lado das trabalhadoras e trabalhadores todos os dias. Mas essa não é uma escolha fácil. Um dos maiores desafios que acompanha a comunicação popular é justamente a questão econômica. Para continuar fazendo esse jornalismo precisamos que você construa com a gente. Quero ajudar? Acesse www.apoia.se barra Brasil de Fato e apoie o nosso trabalho. Ah, e você ainda pode ter uns recebidos especiais. Um abraço e a luta continua. É isso aí. Recado dado, Ana. O Central do Brasil desta segunda-feira vai ficando por aqui. Eu agradeço a sua companhia e a participação lá no YouTube do Brasil de Fato e da Rede TVT. Quero enviar alguma sugestão de pautologia e até crítica? Fica à vontade para enviar sua mensagem para o nosso WhatsApp. Eu te espero amanhã no mesmo horário. Até lá. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri